Fala, galera! Tá começando mais um Drops em Alta. A notícia de que o Vijay Malia, dono da Força Índia, foi preso ontem, dia 18, em Londres, sob acusação de fraude referente ao empréstimo da sua antiga companhia aérea, a Kingfisher Airlines, que já até faliu. O governo indiano expediu o mandato de extradição contra o Vijay, que, de certa forma, já estava preso na Inglaterra, já que o passaporte dele estava confiscado, tanto que ano passado ele só teve presente no GP da Inglaterra. Enquanto o Vijay vai resolvendo a sua vida com a justiça, a equipe continua sendo tocada pelo chefe de equipe substituto, o Robert Farley. E agora, em 2017, a Força Índia completa 10 anos de Fórmula 1. Eles estrearam em 2008, depois de comprar o Spolio da Spiker, e de lá pra cá eles nunca conseguiram vencer uma corrida, mas já tem no currículo uma pole position e cinco pódios. Então é isso, pessoal. Sempre que tiver novidade no mundo da Fórmula 1, terá um Drops em Alta. Valeu!